O ator Marco Rica é um dos grandes nomes da história da dramaturgia brasileira. No entanto, nos últimos tempos, ele tem passado momentos muito difíceis. Você acompanha aqui na TV News. E a gente tem agora um comunicado que foi publicado pelos médicos que estão tomando conta do Marco Rica nesse momento. E essa matéria foi publicada pelo SAC TV Prime, assinada pelo redator Diogo Marcondes. Já, já, eu trago pra você que comunicado é esse. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges. Você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se. Ativar aí o sininho pra estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E, claro, clica no joinha, clica no ok. É fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando e corta pra mim. Isso, pra eu falar sobre o Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Tá aqui na tela, nessa faixa branca. Sempre um prazer te ter na minha rica social. Como eu disse no começo do vídeo, a gente aqui do TV News no ar tá cobrindo desde o início essa luta pela vida do ator Marco Rica. Ele que estava escalado aí pra próxima novela das nove da Globo, Um Lugar ao Sol. E agora está enfrentando aí a luta pela vida. Foi infectado pelo coronavírus, foi internado. E a gente tem agora, gente, uma nota publicada pelo hospital onde está o Marco Rica. Eu vou ler pra você, né? A matéria, ela lembra que o Marco Rica, ele tem 58 anos de idade. Então, ele não é um homem idoso. Ele é um homem de meia idade. E está internado na Casa de Saúde de São José, que fica localizada no Rio de Janeiro. Essa nota, ela continua trazendo mais detalhes sobre o estado de saúde desse grande artista. Dizendo que o ator já esteve entubado, mas saiu, gente, da entubação. E tem apresentado melhora em seu quadro clínico, o que é uma ótima notícia. No entanto, nesse momento, o Rica não tem uma previsão de auto-hospitalar. E agora a gente vai ler o comunicado na íntegra. Mas, só frisando, gente, graças a Deus, pelo menos essa fase aí da entubação, né? Acabou. Ele não está mais entubado. Só está aí tentando ter ainda uma melhora pra que os médicos resolvam dar uma auto-hospitalar pra esse grande ator. A Casa de Saúde de São José informa que o ator Marco Rica, diagnosticado com Covid-19, continua internado no CTI do hospital. O paciente segue apresentando evolução clínica e ainda não há uma previsão de auto. Ou seja, ele está melhorando, segundo esse comunicado. Vamos rezar pra que tudo fique bem logo. É isso, gente. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.